Aí com relação a essa questão ainda não houve a informação se ele assinou ou não, mas é uma peça forte que tem aí o seu nome ventilado aqui nas hostas alvinegras. Com relação a situação aí dos jogadores, né, como foi falado, o Emmanuel vai botar até na tela, né, pro torcedor relembrar esses atletas que foram anunciados hoje. E principalmente os dois, né, os dois laterais que estiveram aqui, mas eram reservas, e agora vão ter a oportunidade de retornar ao Asa em 2025. O primeiro deles, Carlos Henrique, lateral direito, ele chegou a atuar, né, entrou no jogo contra o Itabaiano lá em Itabaiano, depois ganhou a posição no jogo contra o Juazeirense, aqui em Arapiraca, mas acabou saindo devido a uma lesão no... Sofreu ali um choque com um dos jogadores adversários e acabou saindo, o Paulinho retornou. E aí depois não ganhou mais a posição do Paulinho. Outro que também foi anunciado hoje, o Charles, lateral esquerdo, esse aí ele atuou menos que os outros, né. Que é a Lagoândia e os passagens no Marcelo. Ele chegou a atuar no jogo contra o 13, decisivo lá em Campina Grande, naquela dobra que foi feita pelo Raniel Ribeiro com o Gabriel, né, terminou ali não, é, tendo um bom aproveitamento, o Charles, mas também foi um jogador que chegou para defender o Asa na Série D do Campeonato Brasileiro. E a novidade, o Otávio, o volante que vem aí do Jaguar, a gente já havia até falado sobre esse atleta aqui, atuou no Jaguar na campanha da equipe pernambucana na segunda divisão pernambucana, e aí vai chegar para defender o Asa na próxima temporada o Otávio que é volante. Então foram estes três jogadores confirmados hoje para o elenco alvinegro e agora a expectativa é que nos próximos dias a diretoria do Asa possa divulgar mais nomes aí deste elenco para a temporada dois mil e vinte e cinco. Lembrando que o Asa deve ali se apresentar, os jogadores devem se apresentar já naquela segunda quinzena de novembro para poder iniciar exames médicos, aqueles testes físicos e aí sim começar de firmeza a pré-temporada já visando a primeira competição do ano, que no caso seria a pré-copa do Nordeste, uma competição importante, esse ano o Asa bateu na trave, passou pelo ferroviário nos pênaltis e acabou decepcionando contra o Altos, chegou a fazer um a zero, mas sofreu a virada. Foram os dois jogos assim que o Anderson Feijão deu aquele lampejo que poderia ser diferente na temporada, mas não deu sequência, marcou o gol contra o ferroviário ali já no finalzinho do segundo tempo e contra o Altos marcou um gol de bicicleta, só que o Asa acabou sofrendo a virada. Então o Asa vai tentar retornar à fase de grupos da Copa do Nordeste. Eu fui até indagado aí por um administrador de uma página do Asa aí que ele teria ouvido que a pré-copa do Nordeste poderia mudar ao invés de duas fases serem realizadas três fases, mas eu acredito que isso não deve ocorrer para o próximo ano, até porque se ocorresse essa mudança de duas fases para três fases, a CBF teria que aumentar o número de clubes e até o momento a CBF não falou nada. Não faz sentido não, até porque os clubes já estão definidos. Isso, exatamente. Aqueles que vão para a pré-copa do Nordeste. E assim, a informação é que se mantendo a fórmula de disputa desta temporada, o adversário do Asa seria a Juazeirense. E aí o jogo que seria logo no início de janeiro, ali na primeira semana, e a expectativa é muito grande que o Asa possa... Esse ano foi na segunda semana, né? Oi? Foi na primeira. Esse ano foi na segunda semana de janeiro, né? Foi na primeira. Não, foi na primeira. Foi na primeira. Foi dia sete. Qual foi o dia? Dia sete. É. E dia quatorze foi o jogo da segunda fase. Da segunda fase, é. E aí é uma expectativa muito grande, né? Porque o Asa não disputa a fase de grupos da Copa do Nordeste. Desde 2013 já disputou por duas vezes a pré, e aí já bateu na trave. Na verdade, três vezes, né? Bateu na trave contra o Souza, contra o Ferroviário uma vez, e contra o Ferroviário de... Contra o Autos da Paraíba, né? Passou pelo Ferroviário. Mas o Autos do Piauí foi o algoz do Asa nesta temporada. E a expectativa é que ano que vem possa ser diferente e o Asa possa fazer uma boa pré-Copa do Nordeste e avançar pra fase de grupos. Até porque isso seria importante para os cofres do Asa, Jane Barbosa. Só se você me permite rapidinho aqui passar, quem são esses times da Copa do Nordeste? Os que já estão garantidos. Na grande maioria, os campeões dos seus estados, que só tem um representante, é o campeão, que entra já de cara. Então tem o Autos, que é campeão piauiense, o América, que é campeão portugual, o Ceará, campeão cearense, o Confiança, campeão sejipano, o CRB, campeão alagoano, o Souza, campeão paraibano, o Sport, campeão pernambucano, Vitória, campeão baiano. Aí tem o Sampaio Corrêa, campeão maranhense, o Bahia, o Fortaleza e o Náutico, que vão pelo ranking da CBF, estão confirmados nas fases de grupo. E aí, na pré-Nordeste, tem o CSA, o Asa, que são os representantes alagoanos, Juazeirense, que provavelmente, até o momento, teoricamente, seria o adversário do Asa, da Bahia, o Barcelona de Ilhéus, também da Bahia, o Ferroviário do Ceará, o Maracanã do Ceará, o Botafogo da Paraíba, o Treze de Campina Grande, o Santa Cruz de Pernambuco, o Retro, também de Pernambuco, o ABC de Natal, o Santa Cruz do Rio Grande do Norte, o Segipe, o Fluminense do Piauí, o Motoclube do Maranhão e o Maranhão. o Maranhão, Obrigado.